Agora estamos na disputa de pênaltis, a Alemanha vai bater o pênalti, vamos ver, atenção! Agora o pênalti, o Brasil vai bater o pênalti, atenção, atenção! Vamos em frente, vamos em frente! Vai bater de novo! O Brasil vai bater o terceiro pênalti, Neymar, atenção! Agora, o quarto pênalti da Alemanha, hein? Ah, bateu o pênalti! O Brasil vai bater o quarto pênalti! Quarto pênalti, prazer uma bateria! Agora o momento desse jogo, o quinto pênalti! E aí! Iroquense! E aí! E aí! E aí! Aplausos